Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje preparei um vídeo falando um pouco de folicolite e sobre pelos encravados. Muita gente acha que o pelo encravado e a folicolite é a mesma coisa, não é. Porque, na verdade, eu vou começar a falar de pelo encravado, para vocês entenderem melhor. O pelo encravado, muitas vezes, ele ocorre por... a pele, ela tem ali o... você vai tirando, vai fazendo depilação muitos anos e o pelo começa a nascer mais fino. Aí o que acontece? Ele não rompe a camada da pele, aí ele fica por baixo. Muitas vezes a gente fica tentando tirar, cutucando ali com uma pinça, né? Aí sim você pode inflamar esse pelo. Toma cuidado. O bom é não cutucar. É estar tentando fazer somente a esfoliação. Hoje em dia a gente tem aí muitos sabonetes, esfoliantes, cremes esfoliantes, ou fazer uma gomagem corporal, né? Isso tudo é importante para que você solte esses pelinhos, para que eles não venham a encravar. Então, o pelo encravado, ele nada mais é do que um pelo enfraquecido, que não consegue romper a camada da pele, ou muitas vezes por usar muita calça apertada, aí ele acaba tendo aquele atrito e ele fica por dentro da pele. Ele não rompe a camada e ele não sai. Já a folicolite, ela é uma infecção. Ela é o pelo inflamado, né? Tá com uma inflamação no folículo piloso, que é onde nasce esse pelo. Essa inflamação, ela pode até chegar a um furúnculo, né? Muita gente acha que ali só pelo fato de estar com o pelo encravado e folicolite é a mesma coisa, não é. Porque ela vem parecendo umas espinhas, ela fica às vezes endurecida, ela fica como se fosse um cisto sebáceo ali, né, dentro da pele e ela não sai. Então, a diferença entre o pelo encravado e a folicolite são ali, elas andam juntas, porém ela tem uma diferença grande. A folicolite, além de ter essas infecções, ela muitas vezes você tem que ir ao médico pra fazer algumas microcirurgias pra poder estar ali tirando esse cisto, porque elas chegam a ser uma inflamação grande mesmo, né? Agora, muitas vezes, ai, por que ocorre? Por que que acontece a folicolite, né? A folicolite, ela tem N fatores, desde uma transpiração muito alta, às vezes o corpo, né, desenvolve ali algumas bactérias e acaba dando essa inflamação. Às vezes, homens têm muito nessa região, porque ao barbear, eles acabam cortando de forma errada e esse pelo infecciona, vai infeccionar o folículo piloso e ali causa essa irritação e acaba inflamando. Aí, coça, espreme, a mão da gente, muitas vezes, não tá higienizada. É por isso que acaba infeccionando e piorando a situação. Outros casos também é a diabetes, que causa a questão da folicolite. E tem aí outras doenças também que causam, alguns tipos de antibióticos que a gente toma, que pode ocasionar a folicolite. E tem também, gente, a questão do... Ai, como que chama? Me fugiu agora o nome. Bom, vamos continuar. Bom, a folicolite, eu já falei que é a inflamação do folículo piloso, né? A questão da transpiração, a questão do remédio... Ah, me lembrei agora, me desculpem. É, porque tem aqueles remédios que a pessoa que faz o tratamento de acne, que tem aquelas acne severas, elas acabam tomando alguns remédios que são muito fortes. E alguns desses remédios, desses antibióticos, acabam causando a folicolite, né? Era isso que eu ia falar e tinha me fugido na hora. Mas isso tudo tem tratamento, tem a forma correta de tratar. Eu vou estar mostrando no final do vídeo, vai ter algumas fotos, pra vocês terem ideia do que é a folicolite e do que é o pelo encravado, pra estar ali vendo a diferença de um e outro. Eu vou estar colocando pra vocês estarem visualizando, que eu acho que é importante, principalmente pra quem está começando na área de depilação, saber definir, né? E saber o que falar pra sua cliente. Ah, eu tenho pelo encravado, você fez da folicolite, foi por causa da depilação. Não é que a depilação dá a folicolite. Às vezes a pessoa tem um distúrbio hormonal, tem um problema, ou tá tomando algum remédio, ou tá com alguma coisa, e acaba causando essa folicolite. Tem todo um estudo, tem que verificar, né? Toda essa parte dermatológica. Mas é isso, fica com vocês, um grande beijo pra todas vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu tô preparando novos vídeos, tá? Um grande beijo, não se esqueça, se inscreva no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto